De canto no paredão, ela começou a me olhar Levei ela pro Nordeste, ela me pediu pra botar De canto no paredão, ela começou a me olhar Levei ela pro Manguinho, ela me pediu pra botar Quando o RD me bota, eu fico toda molhadinha Galera do Gui, o canal dos barris Ai minha bocetinha, ai minha bocetinha Só bota da botada na pepeca da novinha Só bota da gostosa na pepeca da novinha Só viola, só viola É o choque, gravações Marca é fuma, é gravações Italo CDs, Felipe Atualizações César Paredão, HC Paredão, KM Paredão De canto no paredão, ela começou a me olhar Levei ela pra favela, ela me pediu pra botar Quando o RD me bota, eu fico toda molhadinha Ai minha bocetinha, ai minha bocetinha Só botada gostosa na pepeca da novinha Ai minha bocetinha, ai minha bocetinha Só botada, 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 botada Ai minha bocetinha, ai minha bocetinha Só botada gostosa na pepeca da novinha Ai minha bocetinha, ai minha bocetinha rd gosta de canto no paredão ela começou a me olhar me veio ela pegou madeira ela me pediu pra botar de canto no paredão ela começou a me olhar foi na barriquinha velho que ela pediu quando rd me bota eu fico toda molhadinha ai minha bocetinha ai minha bocetinha Sou botada, botada na pepeca da novinha Ai, minha bocetinha, ai, minha bocetinha Vinha, novinha, vinha Ai, 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 ai Sou botada gostosa na pepeca da novinha Ai, minha bocetinha, ai, minha bocetinha Desativa Ativou a marquinha de fita pra encostar no paredão Que marquinha, sacanagem, o bregueiro Ativou a marquinha de fita pra encostar no paredão Que marquinha, sacanagem, o bregueiro não aguenta não Que sacanagem você com essa marquinha Assim me deixa louco pra lamba essa xerequinha Lamba essa xerequinha Galera do Quito, o canal do seu bagulho Lamba essa xerequinha Lamba essa xerequinha É o filho do bregueiro, véi Lamba essa xerequinha Lamba essa xerequinha Lamba essa xerequinha Lamba essa xerequinha É o saco de gravações, tá? Máximo respeito àquela novinha que faz a marquinha de fita Fica daquele jeito, véi O bregueiro gosta, o bregueiro ama essas coisas, véi A novinha que mandar a fotinha da marquinha pro bregueiro Ele vai fazer um pix de mil É o filho do bregueiro Ativou a marquinha de fita pra encostar no paredão Que marquinha, sacanagem, o pai não aguenta não Ativou a marquinha de fita pra encostar no paredão Que marquinha, sacanagem, o bregueiro não aguenta não Que sacanagem você com essa marquinha Assim me deixa louco pra lamber essa xerequinha Lamba essa xerequinha Lamba essa xerequinha Lamba, lambe, 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 lambe Lamba essa xerequinha Lamba essa xerequinha Vou passar a linguinha, vida no grelinho, no grelinho Lamba essa xerequinha 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 Passa a língua na pepecadela, meu choque Passa, passa Lampa essa xerequinha Que isso? A língua do pitbull Lampa essa xerequinha Lampa essa xerequinha Desativa O Edna Viola Meu choque, gravações, tá? De madrugada, plantada, favela, fazia estipulinha, começa a gritar A vizinhança toda incomodada, porque tá ligado que eu não vou parar De madrugada, plantada, favela, fazia estipulinha, começa a gritar A vizinhança toda incomodada, porque tá ligado que eu não vou parar A minha pegada é bruta, ela sabe proceder Eu vou fuder, 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 fuder Mas vai fuder, vai fuder, vai fuder Napoleão basta Vai, 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 vai Mas vai fuder, 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 fuder É o filho do beguinho Vai fuder, vai, fuder, vai, fuder Só viola, ó R.D. gosta Italu CDs, Felipe Atualizações, Matraca CDs, Nelchoque Gravações, Marque é Fume é Gravações, as coisinhas mais pra frente mesmo, é o filho do homem, é o filho do bregueiro, a J Produções, tá ligado? De madrugada pra estar na favela, faz estribulinho, começa a gritar, a vizinha nossa toda incomodada, porque tá ligado que eu não vou parar, de madrugada pra estar na favela, fazer estribulinho, começa a gritar, a vizinha nossa toda incomodada, porque tá ligado que eu não vou parar, a minha pegada é bruta, ela sabe o proceder, nós vai fuder 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 fuder, 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 f feder, nós vai fuder 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 fuder, 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 não choque gosta, mas quem fume é gravações, Vai, vai fuder, vai fuder, vai fuder É o filho do bregueiro, véi Luancio nas teclas É o filho do bregueiro, véi Robin Hood gosta, Nailton de Brotas gosta Alô, Tripa, Lucas Premiações Dogão do Rick, o melhor de Brotas De madrugada pra estar na favela Fazer estibulinho e começa a gritar A vizinhança toda incomodada Porque tá ligado que eu não vou parar A minha pegada é bruta Ela sabe eu proceder Eu vou meter, vai fuder, vai fuder Vai, vai fuder, 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 fuder Vai, vai fuder, vai fuder, vai fuder Fode, 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 fode Vai, vai fuder, vai fuder Vai, vai fuder, vai fuder, vai fuder Vai, 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 vai fuder, fode, 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 fode Vai, vai fuder, fode, 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 fode Vai, vai fuder, fode, 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 fode Vai, vai fuder, fode, fode, fode Vai, vai fuder, fode, fode, fode Vai, vai fuder, fode, 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 fode Vai, 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 vai Vai, vai fuder, vai fuder, vai fuder Vai, vai fuder Desativa Não é só que gravações, tá? No Manguinho é putaria, ela tá doida pra encostar No Nordeste é putaria, ela tá doida pra encostar Barrique é putaria, ela tá doida pra encostar Igual Madeira é putaria, ela tá doida pra Rossa na ponta do meu fuzinho, de lisa no bico, do meu AK Rossa na ponta do meu fuzinho, de lisa no bico, do meu AK Rossa na ponta do meu fuzinho, de lisa no bico, do meu AK Rossa na ponta do meu fuzinho, de lisa no bico, do meu AK Vai, 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 vai Rossa na ponta do meu fuzinho, de lisa no bico, do meu AK Rossa na ponta do meu fuzinho, de lisa no bico, do meu AK Só viola, ó No Maguinho é putaria, ela tá doida pra encostar No Lobato é putaria, ela tá doida pra encostar Suburbano é putaria, ela tá doida pra encostar Santo Inácio é putaria, ela tá doida pra encostar Faça na ponta do meu fuzil, deslizando o bico do meu Faça na ponta do meu Vai, 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 vai Faça na ponta do meu fuzil, deslizando o bico do meu Faça na ponta do meu fuzil, deslizando o bico do meu Faça na ponta do meu fuzil, deslizando o bico do meu Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá Faça na ponta do meu fuzil, deslizando o bico Faça na ponta do meu fuzil, deslizando o bico Faça na ponta do meu fuzil, deslizando o bico do meu Faça na ponta do meu fuzil, deslizando o bico do meu Só os parceiro brabo botam o porte pro ar Só os parceiro brabo Só os parceiro, pô, levanta o porte no máximo de respeito Só os parceiro brabo botam o porte pro ar Roça na ponta do meu fuzil, deslizando o bico do meu AK Roça na ponta do meu Vai, 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 vai Roça na ponta do meu fuzil, deslizando o bico Roça na ponta do meu fuzil, deslizando o bico Roça, 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 roça Roça na ponta do meu fuzil, deslizando o bico do meu AK Roça na ponta do meu fuzil, deslizando o bico Baixinho, 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 baixinho É o filho do bregueiro, a J Produções, a galera da Bica A galera de Barra de Pojuca A galera de Praia do Forte Gosta, tá ligado? Se concentrar mulher, faz o que tu gosta Faz o movimento que a R&D que ele gosta Se concentrar mulher, faz o que tu gosta Joga a bundinha pro bregueiro que ele gosta Se prepara safada que hoje a noite toda Se concentrar mulher, faz o que tu gosta Joga o movimento pra Nelchoque que ele gosta Se concentrar mulher, faz o que tu gosta Joga a bundinha pro bregueiro que ele gosta Joga o que tu gosta Essa fardinha, velho, vem assim ó Usou bala a noite toda, tava na sua onda máxima Vamo brotar lá em casa pra fazer o acachorrada Usou bala a noite toda, tava na sua onda máxima Vamo brotar lá em casa pra fazer a onda Tirando a roupa, dançando pra mim pelada Num efeito da bala Num efeito da bala, num efeito, não para, não para Num efeito da bala, num efeito da bala Num efeito da bala, num efeito da bala Salve ó, salve ó Usou bala a noite toda, tava na sua onda máxima Vamo brotar lá em casa pra fazer uma cachorrada Logo tirando a roupa, dançando pra mim pelada Num efeito da bala, num efeito da bala Num efeito da bala, dançando pra mim pelada Num efeito da bala, num efeito da bala Dançando pra mim pelada Num efeito da bala, num efeito da bala Num efeito da bala, dançando pra mim pelada Peladinha velha, na peladinha velha Não para, não para Num efeito da bala, num efeito da bala Novinha safadinha, pode vir que a hora é essa Eu chupo seu petinho, eu chupo sua xereca Novinha safadinha, pode vir que a hora é essa Eu chupo seu petinho, eu chupo sua xereca Chupo seu petinho, chupo sua xereca Chupo seu petinho, chupo sua xereca Xerequinha véi, xerequinha véi, é PC Chupo seu petinho, chupo sua xereca Só baixinho, baixinho, baixinho Novinha safadinha, pode vir que a hora é essa Chupo seu petinho, chupo sua xereca Novinha safadinha, pode vir que a hora é essa Eu chupo seu petinho, chupo sua xereca Chupo seu petinho, chupo sua xereca Chupo seu petinho, chupa, chupa Eu vou fazer o que, se a vida é assim Eu tava no meu canto, ela ligando pra mim Todo dia, madrugada, ela me liga Tá com saudade de mim, saudade da minha pica Tá com saudade de mim, saudade da minha pica Sentequica, 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 sentequica Tá com saudade de mim, saudade da minha pica Sentequica, sentequica, sentequica Tá com saudade, tá com saudade de quem, amiga? Sentequica, 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 sentequica Tá com saudade de mim, saudade da minha pica Sentequica, 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 sentequica Baixinho, baixinho Eu vou fazer o que? Se a vida é assim Eu tava no meu canto, ela ligando pra mim Todo dia é assim, madrugada ela me liga Tá com saudade de mim, eu sou saudade da minha pica Sente que, sente que, sente que, 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 que Eu sou saudade da minha pica, sente que Tá com saudade de mim, eu sou saudade da minha pica Sente que, sente que, sente que, sente que, sente que Sou saudade da minha pica Sente que, sente que, sente que, sente que Só viola, só viola O filho do bregueiro Neoshock e gravações Marca é fuma e gravações RD gosta, é esse coisinha, véi É o solinho da putaria, véi Tá ligado, né? É esse coisinha, é isso aí mesmo Pode vir pra suburbana se você for famosinha Nós dá trata, vento, vip, se você for blogueirinha Pode vir pra suburbana se você for famosinha Nós dá fa... Se você for blogueirinha Toma dose de uísque Tá assanhada É pique e vara 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 Baixão, baixão, baixão Explica Se você for famosinha, famosinha nós gosta Pode vir pra suburbana se você for famosinha Nós dá tratamento de um bip se você for blogueirinha Toma doce de uísque, já fica excitada Depois de meia noite, sequência de pique e vara Pique e vara, pique e vara, pique e vara Depois de meia noite, sequência de pique e vara Pique e vara, pique e vara, pique e vara Depois de meia noite, sequência de pique e vara Pique e vara, pique e vara, pique e vara Solinho, solinho, solinho Pode vir pra suburbana se você for famosinha Nós dá tratamento de um bip se você for blogueirinha Toma doce de uísque, já fica excitada Depois de meia noite, sequência de pique e tapa Pique e vara, pique e vara, pique e vara, pique e vara Pique e vara, pique e vara, pique e vara, pique e vara, pique e vara Meu pai vai trabalhar, minha mãe tá no mercado Brota aqui em casa fazer um sexo bolado Deixa a porta aberta que uma louca tá chegando Vai, bota, bota, bota essa piroca Machuca bem gostoso, uma porra da minha chota Bota, bota, bota essa piroca Machuca bem gostoso, uma porra da minha chota Eu boto, 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 boto sua gostosa Machuca bem gostoso, uma porra dessa chachota Boto, boto, boto sua gostosa Machuca bem gostoso, uma porra R.D. gosta Tiago Carmo gosta dessa Neoshock gravações Marca é fuma e gravações Robin Hood gosta Nayuto gosta Tripa gosta Dogão do Rick, o melhor de brotas As coisinhas, véi Meu pai vai trabalhar, minha mãe tá no mercado Brota aqui em casa fazer um sexo bolado Deixa a porta aberta que uma louca tá chegando Vai, bota, bota, bota essa piroca Machuca bem gostoso, uma porra da minha chota Eu boto, 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 boto sua gostosa Machuca o gostoso, uma porra dessa chachota Boto, 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 boto sua gostosa Machuca o gostoso, uma porra dessa chachota Bota, bota, bota essa piroca Machuca bem gostoso, R.D. gosta Meu pai vai trabalhar, minha mãe tá no mercado Brota aqui em casa fazer um sexo bolado Deixa a porta aberta que uma louca tá chegando Vai, bota, bota, bota essa piroca Machuca bem gostoso, uma porra da minha chota Bota, bota, bota essa piroca Machuca bem gostoso, uma porra da minha chota Eu boto, eu boto, eu boto, boto sua gostosa Machucou gostoso a porrada, essa xoxota Boto, boto, boto sua gostosa Desativa Boto, boto sua gostosa Boto, boto sua gostosa Filipe atualizações gosta Ai que delícia, arrepiou legal Ai que delícia, arrepiou legal Ai vida, que delícia, arrepiou legal Que delixinha a vida Ela passa a língua na puta do pão Passa a língua na puta do pau Passa, 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 passa na puta do pau Passa a língua na puta do pau Passa a língua na puta do pau Esculacha, esculacha, esculacha Vai, vai Passa a língua na puta do pau Passa, 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 passa Passa a língua na puta do pau Passa a língua na puta do pau Ei, essa parada gosta Essa parada rola, pô Obrigado Isso, eu gostei dessa onda, pô, né, o choque viajou aqui, né? O Edna Viola! Marquei filme e gravações viaja, pô. Ó, eu vou sarrando, ela não vinha no baile, ela vem jogando a xoxota. Vou sarrando, ela não vinha no baile, ela vem jogando a xoxota. Vem de mim, porque eu tô de pintão, já tô ligado, é Maria Pistola. Vem de mim, porque eu tô, vem, 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 vem. Ó, ela vem sarrando na minha piroca, sarrando na minha piroca. Sarrando, sarrando, sarrando na minha piroca. Vem sarrando na minha piroca, sarrando na minha piroca, sarrando. Eita, joelhas, vai virar joelha. Isso, isso, a ferrida. R&D e o ficante toda a vida. Ó, vem sarrando na minha piroca, sarrando na minha piroca. Só viola, ó. Ítalo CDs, Felipe Atualizações. Isso, as cãezinhas, véi. Portal Pagodão Gosta, Pagodão Baiano, Jaquil CDs e Luiz Pagodão, porra. Nel Choque Toda Vida. Marca é fumo e gravações. Perte 23 viagens, é. As coisinhas, vamos botar pra elas escutarem. Vamos botar, vamos bater na mala. Bora, bora. Vamos botar assim, ó. Ai, que delícia, arrepiou legal Ai, que delícia, vida arrepiou legal Ai, vida, que delícia, arrepiou legal Passa a linguinha, vida, passa a linguinha, vai, vai, vai Quando ela passa a língua na ponta do pau Passa a língua na ponta do pau Passa a língua, passa Ela passa a língua, ela ponta no pau Passa a língua, ela ponta no pau Passa a língua R.I.D. E o picante Passa a língua na ponta do pau Passou a língua na ponta do pão Passou a língua na ponta do pão Passou a língua na ponta do pão O ficante toda a vida Passou a língua na ponta do pão Passou a língua na ponta do pão Já foi? RD gosta É o ficante nessa vida e na outra porra Que perturbação RD gosta RD gosta Não é só que gravações, tá? Olha que viagem Que perturbação Daniel falou que ela senta Com agressão Olha que viagem Que perturbação Daniel falou que ela senta Com agressão Não para, não, não para Olha que viagem Que perturbação Olha que viagem, solinho, solinho Luzio nas teclas, neo-choque e gravações Olha que viagem, que perturbação Daniel falou que ela aceita com agressão Não, não para, não, não para Olha que viagem, que perturbação Não para, não, não para Olha que viagem, que perturbação De perturbação Tchau, tchau.